A senhora, a senhora é a terceira pessoa, com a história de Aurélia Camargo e Fernando Seixas. No livro, eu conto a história de uma forma não cronológica, entre vindas e voltas. Só que hoje a gente vai apresentar uma peça bem resumida do livro e com algumas modificações, para a pessoa entender e não ficar muito cansativa. Eu vou apresentar agora os personagens principais. A Aurélia, uma moça de 18 anos, inteligente, educada, corajosa e elegante. Muito bonita, de olhos de pardos a brancos castanhos. E Fernando Seixas. Que não chega até de canto. É muito elegante. Esse é do coro. Mas, porém, pobre. E o senhor... Bom, o senhor Lemos. Um velhinho, de estatura baixa, de... Não muito gordo, mas que chuchu. É... Seu aspecto... Saltitante. Mas, porém, um rapaz experiente, inteligente, chagaz e extremamente alegre e confiante. Bom, mas a gente vai começar agora a peça. A obra conta um romance vivido. A Aurélia Tamar e Seixas. A Aurélia era uma moça encantadora. Mas, porém... Emílio, a sua mãe... Emílio, bem claramente, expôs-se a beleza da sua filha à janela para que... Para que... Para que os... Ou... Para que arrumasse um pertinente para ela. A Aurélia conhece Seixas. Ele também... Começa um namoro. Mas as dificuldades financeiras atrapalham a relação. A relação terminou porque ele resolveu se casar com Adelaide por 30 anos de renda. Mas antes de se casar com a outra... Seixas rompe com a Aurélia e parte para uma viagem onde ficou por alguns meses. Meu pai era rico. Mas, por minha mãe ser pobre, ele acabava todo o outro lado. E eu fiquei salvo bem com a minha mãe. Meu pai morreu. Minha mãe comigo não me deixasse a salva-me rir. Começa a me escolher. Assim, me apaixone por seja. Então, acordava. No tempo que Seixas está fora, Aurélia recebe uma herança. Paté. Voltou... Voltou com a intenção de reconhecer Aurélia e sua mãe como membros da família. Mas, nesse período, a mãe de Aurélia morre. 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 O tempo rápido, a orelha se comporta como uma verdadeira dama da sociedade. Já muito inteligente, se torna sofisticada. Eu te lembro, precisamos conversar. Pode falar. Pode pedir o meu deus na rua. Pode virar para a casa dos teixas e vai sair para a casa da minha. Você é um ponto de reis. Neles, eu não posso te fazer muito, senhor. Bora, eu vou. O tempo que vai até a casa dos teixas. Só que se tomou. Senhor, seis, as pernas? Está aberta. É isso. Vim aqui propor uma proposta. Vim aqui ao mundo de uma presidente. Que está apaixonada por você. Que vai pagar cinco pontos de reis para se casar com você. Preciso pensar. Sim, é claro, eu aceito. Mas antes do casamento, o cara com o adentamento, vinte pontos de reis. Vamos. Vamos. Já? Sim. Prusemos no dia do casamento. Seixas, desfaz seu compromisso com o Adelaide. No dia do casamento? Seixas, nem acredita que sua esposa, sua amada. O que? E na noite de novo? Se antes... Não podemos. Por que não podemos? Não nos fazemos. Você se trocou por um dia com o CX e vendeu novamente um círculo de dinheiro. Seu ventido. Seu casamento vive só de aparência. Pois Seixas, faz o possível para devolver o dinheiro ao Adelaide. Mas somente depois de um tempo de trabalho duro. Seixas devolve o dinheiro ao Adelaide e assim desfaça o compromisso. Não faz. Não precisa ir, não leva pra dizer essa parte. Eu te amo. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Obrigado. Obrigado.